É isso aí Vamos que vamos, manda o like Bora, bora, bora DJ Paulo Vamos que vamos Salve Lidia Darant A Bíblia nos ensina em João 5 Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo E essa vitória que vence o mundo É a nossa fé É a nossa fé No sobe e desce do morro Buscando sempre dias melhores Acreditando que a vitória vem A vitória vem Acreditando que a vitória vem Vem No sobe e desce do morro Buscando sempre dias melhores Acreditando que a vitória vem A vitória vem Acreditando que a vitória vem Maior é o que está em mim Do que aquele que no mundo está Eu ora acredito no Deus que se voa em mim A vitória eu vou conquistar Nunca foi fácil e nunca será Quando enfrentamos dificuldades Luta diária tentando me atrasar Trazendo desânimo neutralizar Confio na palavra de Deus revelada Confio na palavra de Deus revelada Otimiza esperança na caminhada Confio na palavra de Deus revelada Otimiza esperança na caminhada Na caminhada Diz, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem O sobe e desce do morro, buscando sempre em dias melhores Acreditando que a vitória vem, a vitória vem O sobe e desce do morro, buscando sempre em dias melhores Acreditando que a vitória vem, a vitória vem Acreditando que a vitória vem A vitória vem, morô? A vitória vai vir na sua vida Vamos que vamos, DJ Paulo E aí